O Zorocabano vai ganhando azulão Gente de tutano, tricotando o balão Arte de bailado sobre as brincas de cal Ritmo exaltado, precisão genial Voa o albice leste, ecoando no ar Quanto bem fizeste, ensinando a ganhar Na emoção mais alta, profia No calor da simpatia de quem já te viu jogar Torcendo cidade, glória da cidade Que monumento É o meu querido São Vento De Sorocaba expansiva Em prol do esporte do labor Sabe a chama sempre viva Que me inspira a minha lina De torcedor Salve o pão beneditino Nossa história mais um hino Meu imenso amor Bolsorocabano vai ganhando azulão Gente de tutano, tricotando o balão Arte de bailado sobre as brincas de cal Ritmo exaltado, precisão genial Voa o albice leste, ecoando no ar Quanto bem fizeste, ensinando a ganhar Na emoção mais alta, profia No calor da simpatia de quem já te viu jogar Torcendo cidade, glória da cidade E monumento É o meu querido São Vento De Sorocaba expansiva Em prol do esporte do labor Salve a chama sempre viva Que me inspira a minha lina De torcedor Salve a fama beneditino Nossa história mais um hino Meu imenso amor Ainda meus irmãos Eu sou um velho Nosso velho Geografia De calor Amém Do